Vai, vem. Vem rápido comigo. Comigo. Nada, sai logo daí. Todo mundo pra fora. Não, 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 não. Mia. Mia, meu amor. Sim. Ai. Eu não tô no barco. Como assim você não tá no barco? Porque o meu container caiu. Onde é que você tá? Eu vou tirar você daí, eu prometo. Mas eu não sei quanto tempo eu vou aguentar. Não, não. Não. Eu não vou conseguir. Aguenta firme. Aguenta. A gente vai sair daqui. Eu prometo. Eu prometo. Eu te願いles. Abrir! Se inscrever em novo.